A inauguração do Cartódromo Internacional de Ibiriguí no primeiro semestre deste ano fez com que muita gente da região conhecesse o kart e se apaixonasse por ele. Mas o esporte não é só assunto para profissionais não. Todo mundo que deseja pode e deve experimentar. Os apresentadores do SBT Interior, André Amélio e Marcelo Casagrande, por exemplo, resolveram deixar o medo de lado e toparam um desafio para lá de emocionante. Pela primeira vez, eles pilotaram em um cartódromo de verdade. E a empolgação nessa hora é grande, mas antes da corrida começar, é bom ressaltar que todos os participantes precisam receber as orientações. No Cartódromo de Ibiriguí, o responsável por isso é o Fábio. Ele que é campeão brasileiro de kart. Eu corri profissionalmente durante 15 anos, né? E eu posso dizer para você que até hoje eu sinto muita vontade e todos aqui que começaram no indoor mesmo, hoje nós temos mais de 120 karts ali nos boxes. Então, assim, com certeza é muito apaixonante. Você vai ver que eles vão gostar e vão voltar. E eles vão se tornar bons pilotos. Primeira vez e estou um pouco nervosa. Eu tenho que confessar. Eu gosto, né, de dirigir tudo, mas aqui quando você começa a chegar mais perto do momento, dá um nervosinho. E esse frio na barriga está tomando conta aí, Marcelo? Ah, com certeza. A gente fica ansioso, né? Sempre fica naquela, como é que vai ser, como é que não vai. A gente achou que só teríamos nós dois, depois que a gente descobriu que tem uma bateria completa. Então, não pode fazer vergonha, não. E os nossos apresentadores já estão a postos aqui na pista de karts. E agora, então, que comece a diversão. Aventura, velocidade e muita adrenalina. Em pouco tempo de corrida, já deu para perceber que os nossos apresentadores são tão bons quanto os profissionais. Ou quase isso, né? A Andrea Mello começou a prova bem, mas em questão de minutos, acabou ficando atrás de outros participantes. E o Marcelo Casagrande, que estava cheio de confiança, perdeu o controle e saiu da pista. Mas está tudo bem, né, gente? O que vale mesmo por aqui sempre é a diversão. Eu achei sensacional, é muito bom, entendeu? Eu confesso que eu estava um pouco nervosa, como eu falei, até porque recentemente eu sofri um acidente de carro na estrada. Então, talvez eu estivesse ainda com um pouquinho de receio, um cuidado a mais e tal. Mas eu estou feliz que não atrapalhei os outros. Não bati ninguém, entendeu? Agora tem uma coisa, dá uma olhada no meu número aqui. É 11, né, gente? É o número do Barrichello. Eu acho que eu devo ter chegado por último. Muito melhor do que eu imaginava. Mas cansa, hein? Estou derretendo, estou morto. E acho que foi um dos últimos. Ou o penúltimo, talvez. Valeu demais. Desestressante. É uma forma de você extravasar aí. E é sensacional. Quem não conhece, deve fazer. Seja para brincar, seja para disputar corrida. Enfim, o importante é se divertir.